A superlotação em cadeias por todo o estado do Paraná é uma grande preocupação por parte dos delegados que estão à frente dessas delegacias. Aqui em Maringá, a nona SDP abriga hoje mais de 300 presos. Doutor Barroso e toda a equipe se mobilizou para tentar transferência dos presos e conseguiu. Ontem foram transferidos 40 e hoje pela manhã 41. A expectativa é que pelo menos 200 presos sejam encaminhados para a casa de custódia e isso vai estar acontecendo, desafogando então a nona SDP de Maringá, que já se transformou em um verdadeiro barril de pôlvoras. Certamente, é importante e isso foi possível agora com a reforma de uma ala na casa de custódia. Então a determinação da Secretaria de Justiça é que sejam removidos pelo menos 200 presos da nona SDP para aquela unidade prisional adequada, uma vez que a cadeia pública de Maringá não é o local adequado para a permanência de presos por muito tempo. Além do mais, estávamos aqui com mais de 320 presos num local que caberia no máximo 114. Então eu acredito que com a retirada desses presos, com a remoção, diminui a tensão no interior da carceragem, diminui o problema de fugas, tentativas de fugas, alivia o problema e melhora as condições de trabalho aqui, tanto para os policiais civis quanto para os funcionários, os agentes de cadeia da Secretaria de Justiça. A gente cabe salientar que esse trabalho de remoção está tendo o apoio pelo tom de choque da Polícia Militar, dos policiais civis aqui da sessão de furtos e roubos e também dos agentes de cadeia que são funcionários da Secretaria de Justiça. A importância no caso dessas transferências, até porque o trabalho em Maringá por parte da Polícia Civil, Polícia Militar e até a Guarda Municipal muitas vezes, é prender e apreender pessoas nocivas à sociedade e sempre vem mais gente. Exatamente. Quanto menos presos nós tivermos aqui no interior da carceragem, mais desonera os policiais para continuar o trabalho de rua, para prender mais bandidos, tirar de circulação as pessoas que estão aí cometendo crimes e perturbando a sociedade. Legenda Adriana Zanotto